Os telespectadores de Segundo Sol terão grandes surpresas nos próximos capítulos da novela. A maior delas será a troca de namorados que ocorrerá entre Manu e Rochelle. Rochelle ficará com a Cássia e enquanto isso sua irmã Manu dará em cima de Narciso, o que resultará em uma troca inesperada nas relações. Giovanna Antonelli comenta a cena de embate com Deborah Seco em Segundo Sol segundo o jornal Astra, outro relacionamento da trama que mudará será entre Icaro e Rosa. Icaro irá encerrar o relacionamento e se tornar amante da vilã Laureta. Na última quinta-feira, 14, Segundo Sol completou um mês no ar. O folhetim tem atingido bons índices de audiência. Neste fonte com, vírgula data tem a poste lideram Changes Vlid igual apóstrofo apóstrofo.